Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Ai, Jesus! A ansiedade, gente! Sejam todos muito bem-vindos, meninos e meninas. Como vocês estão? Que prazer estar aqui nessa live. Hoje eu vou ensinar algo muito especial para vocês, tá? Tenho certeza que vai agregar muito no conhecimento e eu gostaria de começar já me apresentando. Para quem não me conhece, eu me chamo Tamara Ferreira, sou neodesigner a quatro anos e meio e estou na volha aí há dois anos. Hoje eu vou apresentar para vocês, gente, a técnica de borda camuflada, tá? Eu espero muito que vocês gostem. É uma técnica que sai muito aqui na minha mesa, então por isso ela foi escolhida para trazer aqui. E no final eu vou trazer outros segredos que é sobre como eu tiro minhas fotos. Quem me acompanha no Instagram sabe o quanto elas são realmente muito bem feitas, né? Eu penso muito bem nelas antes de publicar e tudo mais, antes de tirar. Então no final eu vou trazer também como que eu tiro essas fotos, tá? Então primeiro de tudo, o que eu vou pedir para vocês? Eu acredito que vocês já imaginam, gente. Eu vou pedir para vocês encaminharem essa live para quem, para aquela pessoa, né? Que tem dificuldade na borda camuflada ou que você acha que vai acrescentar na vida dela essa aula de hoje. Então envia essa live para pelo menos três neodesigners ou aspirantes a neodesigners que vocês conhecem, tá? Eu sou baiana e atualmente eu moro em São José do Rio Preto, uma cidade cidade que é no interior de São Paulo. Vou deixar fixado aqui também o meu arroba para vocês, tá? Vou colocar aqui o meu arroba enquanto vocês vão enviando. Vou colocar também a técnica. Deixei aí fixado o meu arroba e a técnica que eu vou apresentar para vocês hoje, tá pessoal? Espero de verdade que vocês gostam. Bom, agora vamos dar início a nossa aula de hoje. dúvida que vocês tiverem, pode ir mandando relacionada à técnica que eu vou apresentar, por favor, tá? E durante a aula vocês podem ir tirando as dúvidas de vocês aqui no decorrer da minha apresentação, tá bom? Então vamos direto para a prática. Eu sou bem objetiva, então eu gosto já de mostrar para que eu vim, tá bom? Então vamos lá. Vou posicionando aqui e enquanto isso vocês vão aguardando que eu vou posicionar. vou ver se a iluminação tá tudo ok. Vou precisar também da ajuda de vocês para irem me falando se tá tudo ok. Eu acho que eu vou pôr aqui só um pouquinho. A imagem tá tudo ok, galera? Me contem. Vou trazer um pouquinho mais. aí dei um zoom e aí o que? A minha luminária só, às vezes, ela pisca, tá? Eu espero que não atrapalhe aí a vocês na hora de visualizar, mas qualquer coisa podem ir me falando. Tá ok a imagem? Me confirmem aí, por favor, enquanto eu vou colocando a minha luva. Pronto? Sim? Sim? Se quiser pôr ali, ó. Tô conseguindo ver isso. Tá ótima, então perfeito Gente, já vou Iniciar, tá Perfeito O que que vocês acham? Tira ou não os comentários Pra não aparecer tantos comentários O que que vocês podem fazer? Vocês podem clicar na tela Eu acho que dá certo Ou digitar o arroba Tá Tira, né Melhor, gente Então eu vou desativar os comentários Dúvidas que vocês tiverem Vocês podem estar enviando Na caixinha de dúvidas aí Tá bom? Então a maioria pediu pra tirar Então eu vou tirar aqui os comentários Ai, peraí Vou precisar mexer aqui pra desativar os comentários Você consegue fazer isso aqui pra mim, Mariel, por favor? As três pontinhas que eu tô com a luva Comentário lá em cima Ativa a pergunta Isso Vai aparecer só aqui Ela vai aparecer lá na caixinha Aí, do seu celular Não aparece pra você também Vamos ver Mandem um ok na caixinha aí pra mim Por favor, galera Por favorzinho Eu vou dar mais um zoom Porque eu gosto daquela qualidade Pra vocês verem bem de pertinho Acho que foi, hein? Olha lá na caixinha Só clicar ali Perfeito Vamos lá Gente, olha só Aqui eu já fiz a borda camuflada Em todas essas unhas Tá? Dessa mão E aí eu deixei aqui o dedão Pra fazer junto com vocês Então vai ser Do início mesmo, tá? Eu vou fazer o passo a passo Completo aqui com vocês Então antes de mais nada Quando a minha cliente Chega na minha mesa Eu vou higienizar a mão E as unhas dela, tá? Então pode ser com álcool Pode ser com prep Eu prefiro álcool Mas aqui eu tô usando prep Porque eu tô sem álcool Aqui nesse momento Coloquei tudo Menos o álcool Pra live de hoje Mas vai dar tudo certo Então primeiro de tudo Eu higienizo, né? Pra fazer a assepsia da unha E agora eu vou tirar O brilho dessa unha, tá? Eu uso esse mandrilzinho aqui Ele é bem pequeno E a gramatura da lixa É 240, tá gente? É bem fininha mesmo Eu vou passar aqui sobre a lâmina Bem superficial Pra não danificar Porque a intenção é realmente Só remover o brilho Vou bem no cantinho Me certifico se tirou o brilho De toda a lâmina A rotação no maratom Tá no primeiro pontinho, tá? Tá bem baixinho mesmo Perfeito Põe na caixinha lá Pra ver se tem alguma coisa Ó, fiz isso aqui Eu não vou mexer na borda Eu gosto de deixar um pouquinho Dessa borda Pra eu poder aplicar E estruturar Na verdade Por baixo dessa unha E aí eu gosto de Visualizar a unha natural Na hora de estruturar Essa borda inferior, tá? Então tirei o brilho Da superfície Agora eu venho Com a broquinha Chama Chama ou rota Vou só afastar aqui A cutícula Aqui a rotação do meu motor Tá para a esquerda, tá? Então eu venho Também tá bem leve Pra não machucar Essa unha Aí eu vou tirando E vou limpando Aqui com o meu espanador Tô fazendo a preparação Mecânica ainda, tá? Muda a rotação do motor Agora a rotação está para A direita E eu estou indo Para a minha esquerda Sempre contra a rotação Aqui a intenção é só Afastar a dobra mesmo, tá gente? Eu não vou fazer Cuticulagem russa Nada disso, tá? Vou só afastar a bordinha Se tiver alguma cutícula Me atrapalhando Nesse momento Eu já removo Mas se não tiver Eu nem mexo Vou afastar um pouco Perfeito A parte de preparação motora Já está ok, tá? Agora eu vou dar início A higienização Então, com o prep Peguei aqui o prep Vou borrifar Você pode borrifar direto na unha Eu faço das duas formas Tanto direto na lâmina Quanto no escote Para depois higienizar a lâmina E o prep, gente Ele é o higienizador Mas ele também faz Faz uma pré-desidratação Nessa lâmina E também Aqui na região Da pele, tá? Então já ajuda Na preparação Ó Espera evaporar Por completo E aí agora Nós vamos utilizar Os preparadores Aqui eu vou utilizar Somente o desidrate E o primer adesivador Geralmente Eu utilizo O primer ácido Somente em unhas Que são mais úmidas, tá? Essa unha aqui Em questão Eu conheço muito bem Essa unha Já fiz ela várias vezes Né? Então Eu já sei Que ela não é Uma unha úmida Certo? Então aqui Eu vou utilizar Somente o desidrate E em seguida O primer adesivador Sempre tiro bem O excesso Antes de aplicar Certo? E depois eu venho Aplicando Sempre começo Pelo centro Lateral E lateral Dessa forma Eu sei exatamente Aonde eu apliquei O produto Certo? Gosto de fazer assim Porque eu sei exatamente Aonde eu apliquei Daí Eu não vou ter dúvidas Nenhuma Sempre tirando bem O excesso Tá mostrando bem? Uhum Às vezes sai da frente Mas é quando você solta Ah tá Então segura o dedo ali Ó Centro Lateral Com cuidado Pra não encostar Na pele E lateral Ok? Depois do primer Adesivador Agora a gente vai fazer A proteção Dessa unha Com o gel base O gel base Gente É uma etapa Essencial Não dá pra dispensar Eu pelo menos Considero indispensável Porque Ele além de fazer Ali A parte de De proteção Né? Dessa unha Contra os impactos Que vão vir Ele também Intermedia A Não é Elasticidade Né? Intermedia Ai calma gente Então ele faz A parte de Proteção Da lâmina Certo? Por isso Eu considero Extremamente Essencial Utilizar O gel base Deu branco Aqui Mas depois Eu Ajudo vocês Depois eu me corrijo E ai gente Ó Vou utilizar Aqui Já coloquei No meu potinho Novo Não sei se vocês Já garantiram De vocês Mas eu estou Simplesmente Apaixonada Nesses potinhos Um de cada Por favor Né? Olha isso As cores Estão lindas Demais 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 E ai Aqui no azul Eu coloquei O meu gel base Vou utilizar O gel base Clear Tá? Sem cor Hoje Começo Sempre pela Ponta da unha E vou subindo Com cuidado Para não encostar Na pele Sempre vocês Vão ver Que eu vou Falar isso Porque Nenhum produto Pode de fato Encostar na pele Porque são Produtos químicos Né? E ai Pode desencadear Alguma alergia Então Sempre Passar Com bastante Cuidado E ai Então eu levo Na cabine Certifico se foi Certinho Aqui E vou levar Na cabine Por 60 Segundos Tá? Enquanto Fica na cabine Eu vou Ativar os comentários Rapidinho Para vocês Me dizer O que vocês Estão achando Tem que subir Mais Vou ativar Os comentários Rapidinho Tudo certo Até aqui Gente Eu meio que Travei Na hora de falar Sobre o ajuste De flexibilidade Do gel base Peço desculpa Para vocês Mas na hora Realmente Por conta De não ter costume De fazer live Eu acabei Me deixando passar Mas O gel base Além de fazer A proteção Da lâmina Ele também Faz o ajuste De flexibilidade Entre a unha Né? Que é a lâmina Que é extremamente Flexível E o gel construtor Que é rígido Então é indispensável Utilizar O gel base Ok? Sim Vou fazer Na fibra Gente Tenta subir Um pouquinho Os comentários Isso Teve uma Pergunta ali Você usou O capa base Ou foi gel base Eu usei O capa base Gente O gel base Da avó Olha Tá vendo Que ele é molinho Ó Ele é o gel base Tá? É que é na cor Clear A volha Tem também Na tonalidade Pink Por isso Que eu mostrei Aqui o clear Tá? Por isso Que eu falei Clear Mas é o gel base Clear E não o gel clear Usa o primer ácido Isso é ruim Não é ruim Usar o primer ácido Em todas Porém Eu tenho um pouco De receio Em questão De acidente Sabe? Durante o uso Ali Você deixa Cair um primer ácido Ou algo do tipo Pode dar Queimaduras Então eu sempre uso Em unhas específicas Que são assim Minoria Na minha mesa Tá? Vou usar a fibra Então vamos dar continuidade Vou tirar novamente os comentários Vamos dar continuidade aqui Pode mandar lá na caixinha de perguntas As dúvidas de vocês Tá? Usei de óbase sim Qual formato vai fazer? Vou fazer o formato Aonde Gente Ó Igual essa aqui Vou fazer a mesma Bordinha Camufada Que eu fiz Nessas Eu vou fazer Nessa aqui Ok? Ó A minha fibra Já tá aqui Separada Tá? Vou desativar Rapidinho Os comentários Perfeito Pra gente dar continuidade Tá dando sombra Aparece Ou não Não Acho que tá ok Né? Perfeito Então antes de aplicar a fibra Eu vou retirar a goma Do gel base Isso é algo que eu faço Sempre Em todas as unhas Eu faço isso aqui Tá? Não tem uma necessidade Mas eu sempre fiz E sempre deu muito certo Então eu gosto de tirar Essa camada de inibição Do gel base Antes de aplicar a fibra Pra aplicar a fibra Que já tá aqui Ó Abertinha Pra adiantar Tá vendo? Sempre usem Gente A fibra Bem alinhadinha Isso facilita demais A construção Certo? Então Eu vou utilizar O mesmo gel Que eu utilizei aqui O mesmo gel base Pra fazer a aderência Da fibra Tá perguntando Qual o celular Tá usando Gente Depois eu vou falar Sobre fotos Daí a gente fala Sobre a questão De celular Tá bom? No finalzinho Se vocês ficarem Até o final Vou mostrar pra vocês A iluminação A iluminação que eu uso O fundo Que eu uso Pra tirar foto Tudo eu vou mostrar Pra vocês Tá? Mas vamos focar Aqui na aula Quem tem dificuldade Com a fibra Com a borda camuflada Vai pegando o ouro Então apliquei um pouquinho Sempre gente Termino de usar Já venho tampando O meu pote Pra não secar Tá bom? Sempre faça isso E aí aqui Eu pego a minha fibra Vou puxar aqui Pro cantinho Com muito cuidado Com delicadeza Na hora que eu vou aplicar Também eu começo Sempre da lateral Veja se foi bem No cantinho aqui E aí eu vou soltando Pro restante da unha Olha lá Como ela adere Bem fácil Vou tirar aqui O que sobrou Eu já aplico Afunilando Na verdade Quando eu abro a fibra Para o formato almond Eu já vou Afunilando Olha lá Como facilita Vou virar um pouquinho Aqui pra mim Pra ver se tá retinha Olha lá Certo Bem aderidas Perfeita Agora gente Eu sempre utilizo Essa minha companheira Aqui ó Pra agilizar o tempo Então rapidinho Eu faço uma Pré-secagem Pra fibra Não sair do lugar Porque se a cliente Esbarrar Pode ser que saia do lugar Então eu aplico Rapidinho E vou levar na cabine Por 30 segundos Nessa hora Da aderência Da fibra Eu levo 30 E aí eu camuflo E levo mais 30 Pra completar novamente Os 60 segundos Dúvidas Pode me mandar Na caixinha aí Se vocês forem Tendo dúvidas Se não Se não tiver dúvida Eu vou entender Ou que vocês estão gostando Muito e não estão Tendo dúvidas Ou realmente Vocês não estão gostando Mas se quiserem Me mandar aí O que vocês estão Achando até aqui Eu vou ficar Muito feliz Em saber também Tá Então e mais uma vez Com o gelbase Eu vou camuflar Essa fibra Deixa eu ver Se tá certinho Tá Então ó Não tem necessidade De passar no leito Inteira Só pra camuflar A fibra Que tá Em cima Da unha Só ali Que precisa Olha se tem Algum degrau Também Se tiver Eu venho Com o pincel Fininho Tá Ó Uma gotinha E aí eu vou Depositando aqui Pra camuflar Completamente Essa fibra A camuflagem É o que ajuda A não mostrar Ali na hora Da construção Tá Em alguns casos Dependendo Da tonalidade Da unha Dependendo Também Do gel Que você Utilizar Dependendo Se a unha É mais alta O leito Ali Pode Pode ser Que Precise Fazer Um Pré Linchamento Ali Mas se Ficar Assim Nem Precisa Vou levar Mais 30 Segundos Na cabine Gente 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 Não tá aparecendo Nenhuma dúvida Pra mim Espero que vocês Não estejam Com dúvidas Do ladinho Dos comentários Tem uma Tem uma bolinha Onde tem Uma interrogação Então aí Vocês conseguem Clicar E enviar Comentários Tá Porque agora Os comentários Estão desativados Mas vocês Podem utilizar Essa ferramenta E pra estar Enviando Comentários Também Ok Pode tirar Ficou lá 60 Ficou 60 Segundos Tá 30 na hora Da aplicação E mais 30 Aqui na Camuflagem Mais uma vez Eu vou tirar A gominha Desse gel base Eu tiro Goma Somente Do gel base Tá Entre camadas Outro gel Eu não tiro Isso aqui É algo Que eu faço Desde sempre Ó Vou cortar A ponta Então Pra cortar No formato Primeiro de tudo Eu corto Essa unha Reta Se o cortador Me ajudar Corto Reta Primeiro Depois Eu venho Ó No cantinho Aqui E corto Bem pouquinho No canto Beleza Beleza Olha lá Como a gente Já consegue Visualizar Um formato Ali Sempre que vocês Cortarem a fibra Já joguem Fora o restante Que sobrar Ali Agora Agora no meu potinho Eco Do Branco Lindo Né Gente Olha isso Eu tô apaixonada Juro pra vocês Vou utilizar o gel Classic Blank Nessa borda Certo Tô aqui só pra mostrar Rapidamente Porque tem uma luz Muito forte Aqui em cima Então se eu deixar Muito tempo Pode vir A endurecer Esse gel Ok Não vai ficar salva Gente Pode comprar O ingresso Na hora O ingresso Da Beauty Fair Se tiver alguém Que consegue Me responder Aí da Volha Essa informação Eu acredito Que sim Todo ano Dá pra comprar Lá Mas eu não Vou saber Confirmar Aqui Pra vocês Mas gente No perfil Da Volha Vocês conseguem Fazer isso Rapidão Entra no link Do perfil Da Volha Na biografia Vocês conseguem Fazer isso Muito rápido Ó Com o gel Blank Agora Eu vou fazer Essa borda Vou fazer A selagem Da fibra Só na borda Tá Como a gente Vai usar Um gel De cor Só na borda Então Você vai Passar ele Somente aqui Senão Vai ficar Mostrando Em cima Na unha Em cima Do leito E a gente Não quer isso Tá Então Eu passo Rapidamente Aqui Por cima Só pra Ó Vou virar Lembra que eu falei Que a unha natural Me ajuda Nessa parte Vocês vão ver Isso aqui Agora Então Primeiro Ó O meu limite É a unha natural Obrigada Obrigada Muito obrigada Eu fico muito feliz Que vocês estão gostando De verdade Principalmente Que eu não tenho O hábito De fazer lives Tá Então A posição Não é legal Espero que vocês Aproveitem Bastante Com muito cuidado Pra não encostar Na unha No dedo Perdão Vou limpar Aqui Aí eu vou pegar Um pouquinho Só mais de gel Pra estruturar Essa unha Por baixo Quando eu falo Um pouquinho É bem pouco É só pra não Ficar transparente Sabe Então bem pouquinho Eu coloco Gel aqui Por baixo Perfeito Vi que tá bem limpinho Eu venho com a minha cabine portátil E já seco Três segundos aqui Com o dedo virado Tá Então Um Dois Três segundos Viro de volta Agora eu vou fazer A parte de cima Tá Com o mesmo gel Ó Pego uma quantidadezinha Mais E venho fazendo Um pouco mais de gel Aqui Desenhando Essa borda Começo com o pincel Maior aqui no centro Assim como eu faço O ponto de tensão Eu faço aqui Com o pincel maior No centro Daí depois Com o pincel fininho Ó Eu venho Desenhando A borda Essa unha Vocês vão ver Que ela tá mais Vermelhinha Porque ela foi Arrancada Sabe Ela foi Arrancada Gente Então ela tá Vermelhinha Mesmo Mais uma vez Seco com a cabine portátil Um Dois Três Quatro Ao todo Nessa borda Foram Sete Segundos Tá Sete Segundos Sempre que eu utilizo Sempre que eu vou levar na cabine Eu seco Por dez segundos Por completo Então aqui foram Sete Até agora Então faltam Três segundos Ok Então pra levar na cabine Eu vou levar só Três segundinhos Na cabine normal Agora E já segura Aqui a minha pinça Tá Pra fazer Essa curvatura A minha alma De se vocês repararem Eu vou levantar mais a unha Aqui que tá muito Abaixo Se vocês repararem Ela não é tão Fechada Assim na ponta Ela é uma alma De mais arredondada Pra essa unha Aqui que eu tô fazendo Eu não gosto dela Muito pontuda Não acho que fica Harmônico Tá Então por isso Que ela vai ficar Mais redondinha Assim ó Tá vendo Tá vendo que não é uma Vira assim Não é uma alma De muito pontuda É uma alma De mais redondinha Isso aqui Que a gente vai fazer Agora eu vou olhar De lado E vou ver Onde precisa De produto Ok Aqui na pontinha Eu vou colocar Mais um pouco De produto Porque o que acontece O gel Sempre que ele vai Na cabine Sempre que ele Cataliza Ele encolhe Então vocês vão Perceber muito Isso E tanto aqui Na ponta Em toda a região Que foi gel Ele encolheu Então eu não gosto De perder Essa ponta Então eu venho E coloco um pouquinho Mais de gel Tá Então eu vou aproveitar Pra colocar bem Nessa ponta E vou colocar também Aqui nesse desenho Depois eu vou Depois eu vou vir Com outro gel Eu vou preencher Somente aonde precisa Onde não tem gel Ainda A borda camuflada Eu cobro Como decoração Então a minha manutenção Natural hoje Tá custando 130 Se eu for fazer Uma borda Ela fica 140 É 40 né Fica 170 Sou ótima De ponta Gente Pra colocar fibra Precisa cortar A minha natural Pra colocar fibra Sim Tem que tá curtinha Dá pra fazer Bota camuflada Na chips Dá Com certeza Gente A única diferença É o extensor Tá Todos que você Vai usar gel É a mesma coisa Vocês vão fazer Da mesma forma Não vai ter diferença Nenhuma Nenhuma Vocês vão Continuar da mesma forma Às vezes tem gente Ai eu não uso A fibra Não tem problema Você consegue Fazer o mesmo método Em outro extensor Não tem problema nenhum Vou pôr mais 5 segundinhos Na cabine Se for Preciso Deixar Pra tirar o degrau Tem que passar A geobase Eu não passo A geobase Geralmente Eu faço Uma camadinha Memória Do geoconstrutor Não passo A geobase Novamente Tá O geobase Na camu Pode tirar A Maria Passou No tempo Era só 5 Segundo Ela deixou 15 Gente Eu também Não reparei Né Mas aqui Eu quero Uma alma De mais abertinha Então não tem problema Então como Então como eu estava Falando Eu só passei A geobase De novo No momento Da camuflagem Porque eu vi Que ali Não precisava Que só com a geobase Eu conseguia Camuflar Aquela unha Tá Agora Se precisa Lixar o degrau Eu depois De lixar o degrau Eu vou direto Pra construção Ok E aí Por último Eu vou usar Eu não Eu não coloco Presilha Nada ainda Tá Eu já termino A unha completa Eu vou usar aqui Olha que lindo Gente A nova cor Do gel Classic Crystal Não sei se vai dar pra ver Mas ele tá mais rosinha Tá perfeito E aí Agora a gente Vai preencher De gel Somente Aonde Que que minha unha Tá Amarela Acho que eu levei Na mão Levei meu Meu Minha nova no rosto Perdão Gente Ok Pronto Agora eu vou preencher De gel Somente onde não tem gel Tá Ó Daqui pra cá Eu vou preencher De gel A minha estrutura Ela tá inteira Nessa ponta Entre um ponto zero E outro Então eu não necessito Encher de produto Aqui Ok Então venho Pincelando Essa primeira Pincelada É a nossa Camada memória Então ela vai bem Próximo da cutícula Com muito cuidado Pra não encostar Na borda Fica misturada Vai vendo as mais Interessantes Não sei se você vai me falar Sobre gel hard Tem bastante Se você não usa Não usa o gel hard Gente Não sei se vocês sabem Mas a nova formulação Ela não É obrigatório Usar o gel hard Se eu falar pra vocês Que eu nunca Utilizei Eu nunca me adaptei Com ele Especificamente Eu sempre me dei Muito bem Com todo o resto Da linha Eu sei que tem Profissionais Conheço Amigas até Que não vivem Sem o gel hard Tá Mas não é Obrigatório Utilizar O gel hard Ok Todos os géis Hoje Da volha Menos o gel base Obviamente Você pode usar Desde a pré curvatura Até o ponto de tensão Ó Peguei uma quantidade Aqui de gel E aí eu vou Distribuir Peguei bastante Gente Eu vou deixar Vou ver se vai dar certo Ó Vou distribuir Somente aqui No centro Da unha Sempre que vocês Forem construir Façam dessa forma Vocês vão ver Como facilita Primeiro no centro Viram E aí Só depois Eu levo nas laterais Primeiro eu ajusto Bem certinho Aqui no centro Eu vou virar Só pra vocês verem Que preencheu Aonde eu falei Olha lá Olha como preencheu Certo Agora com o pincel fininho Eu levo O produto nas laterais Eu levo não Na verdade Eu aplico Tá Venho pegando O produto no pote Venho aplicando Ali aonde precisa Aonde eu ainda não levei Lembram que eu sempre faço Essa ordem Desde os preparadores Eu venho Passo no meio E depois as laterais Ai tá Eu apliquei o gel Como que eu vou saber Aonde eu apliquei Faça nessa ordem Você vai ver Como facilita muito Aplique primeiro No centro da unha Depois você leva Para as laterais Eu sou de São José do Rio Preto Tá Curso presencial É aqui No momento Eu tenho apenas O curso presencial Tá Eu ainda não atualizei O curso online Eu tenho um antigo Mas ele não está atualizado Com as novas técnicas E aí eu vou virar rapidinho Porque enquanto a gente Está mexendo nessa unha Ela sempre vai estar Se movimentando O gel sempre vai estar Escorrendo Aí eu estou mexendo O gel e ele está escorrendo E como ela está aqui Em pé Está desse jeito Ele vai escorrer Para as laterais E o gel Ele tem que estar Concentrado Principalmente no centro Da unha Para dar resistência Ok Então por isso Eu vou virar Não precisa bater É só virar de leve Depois você vira de volta Confere a estrutura Tudo certo Vou levar lá na cabine Gente Por 15 segundos Tá 15 segundos Na cabine Mas antes Eu venho 1 2 3 4 5 Vou pôr 5 aqui E 10 lá Tá A minha cabine portátil Ela sempre está Muito bem carregada Então eu tenho Segurança De utilizar O tempo dela Ao mesmo tempo Da outra cabine Porém Ela não substitui A outra Ok Saiu da cabine Olha que perfeita Gente Ela já sai Perfeita Então aqui Eu só verifico Se secou E vou aplicar A presilha Só para Reforçar Aqui ó A curvatura Vou dar Uma leve Pressionada Bem na pontinha Com essa posição O encaixe Vai ser exatamente Nessa partezinha Aqui aberta Tá vendo Esse buraquinho Aqui ó É onde eu vou Encaixar Na borda livre Somente onde eu usei O gel branco Tá vendo Dou uma leve Que bom Que bom Fico muito 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 feliz Viu Ó Coloquei a presilha Vou levar para catalisar Por dois minutos Na cabine Tá Na verdade Eu vou deixar três Para garantir Por que que eu faço isso O gel Ele nunca Ele nunca É Nunca vai ter problema De passar do tempo Na cabine Só não pode deixar Menos que o indicado Pelo fabricante Então os 10 construtores Da bolha Você precisa deixar 120 na cabine LED UV Certo Então o tempo Que eu indico Para vocês É esse Dois minutos Ok Eu vou deixar três Por questões de segurança Eu sempre faço isso No meu dia a dia É assim Mas o tempo Ideal E indicado Pelo fabricante São dois minutos Pode pular Vou tomar uma água E vou ativar Os comentários E aí Pessoal Me enviem Vocês estão gostando Gostaram até aqui Deixei passar Alguma coisa Me contem Se eu deixei passar Alguma coisa Se tem alguma coisa Que vocês gostariam De saber Referente A fibra de vidro Referente A todos os produtos Da bolha Que eu utilizei aqui Me mandem Que eu estou agora Para tirar as dúvidas De vocês Mas antes Eu gostaria Só de mostrar Isso aqui Ai Eu Enquanto eu tiver A oportunidade Vou fazer isso Porque Cara É muito perfeito Os potes Olha esse Muito perfeito E ele é maior Tá Então Não vou nem deixar Muito tempo Porque pode Acabar Endurecendo Mas esses potes Aqui Eles estão Com ação Tá Na compra De um sachê Da bolha Você ganha Um pote Desse É um sachê Só né Confere aí Para mim Pelo amor de Deus Pronto Eu não quero Passar informação Errada Porque eu Sofro de perda De memória Recente Entendeu Mas só Para confirmar Aqui com vocês Mesmo Compreendo Pronto Então você compra Ou um sachê De gel Ou de acrílico E você pode Escolher um potinho Você ganha um potinho Aí você pode Colecionar Você pode Comprar quatro E garantir Esses quatro cores Porque é tão linda Demais Perfeitas Ok Corra para a loja De vocês Quem é aqui De Rio Preto Tem a loja Mega Meio Que é a loja Que eu indico Mas procurem A loja Na cidade De vocês Para garantir O potinho Oi Não achou Você não tem Nenhuma loja Conhecida Assim nessa cidade É porque Na volha Se você entrar No perfil Você vai ver Que tem As lojas Que são parceiras Lojas autorizadas E que estão Participando Certo Tem a lista Lá Vocês vão conseguir Conferir Alguém perguntou O gel Como O gel Do leito O gel Que eu utilizei No leito Da unha Eu vou começar No começo Vou mostrar Tudo para vocês Primeiro de tudo Eu utilizei O gel base Que está nesse lindo Pote azul Gel base Clear Primeiro de tudo Gel base Não gel Clear Gel base Clear Porque tem O pink Também Estou dando As explicações Para vocês não Erram Não me deixem Erram Daí Na borda Eu tenho certeza Que vocês sabem Mas vou mostrar Para repetir Gel Gel Classic Blank Tá Perfeito Uso muito Sou apaixonada E no leito Eu utilizei O gel Classic Crystal Perfeito Também Essa corzinha Rosinha O leito Dessa cliente Ele já é bem Rosadinho Aí com o gel Crystal Ele fica mais Rosado ainda Fica lindo Demais Foram quantos Minutos Dois Três Já foram Três Pode tirar Saiu da cabine Vou esperar Só um pouquinho Vou deixar Os comentários Ativados Ainda Esperar Só um pouquinho Para poder Dar início Ao lixamento E aí Gente O que Eu sempre Reforço Nesse momento De lixamento Eu sei Que a maioria Eu também Falo isso O seu trabalho Ele tem que Estar pronto Nesse momento Aqui Tem que sair Da cabine Já perfeito Isso Vai agilizar Muito Tá Porém Mesmo Saindo Perfeito Da cabine Pode ser Que você Estrague Tudo No lixamento Concordam Comigo Já aconteceu Com alguma De vocês Me falam Que já aconteceu Com alguém Da unha Tá perfeita Daí você Começa a lixar E aí Nossa Acaba com a estrutura Já aconteceu Com alguma De vocês E aí Alguém Respondeu Só pra eu Ver que estou Conversando Sozinha Ah sim Sim Perfeito Perfeito Gente Então Aconteceu Muito Isso Comigo E aí Eu percebi Que eu tinha Que ter Um padrão De lixamento Eu tinha Que saber Aonde Lixar Então Por mais Que a unha Tá perfeita Pode ser Que aqui Você estraga Tudo E o ideal Oi Tá apertando E Foguei um pouquinho A presilha Que a cliente Falou Que tava apertando E o ideal Fugiu um pouco O ideal É você ter Um padrão Realmente De lixamento Pra Pra você Saber Exatamente Onde lixar E não Danificar A estrutura Certo É isso Que eu vou Mostrar Pra vocês Na prática Já vou Tirar a presilha Olha lá Então Primeiro de tudo Sobre o meu Lixamento Tô entregando Tudo Tô entregando Tudo Pra vocês Aqui Sobre o meu Lixamento Antes Vou remover Aqui a camada De inibição Enquanto eu Converso Com vocês Já já Desativo Os comentários Antes O que Que eu fazia Eu vinha Aqui Lixava Primeira ponta Com a lixa Manual Depois Eu vinha Lixava Com o motor Depois Eu voltava E lixava Com a lixa Manual De novo E aí Eu acabava Tendo dois Trabalhos Lixando Com a manual Duas vezes E foi Onde eu Desenvolvi Esse lixamento Antes Da lixa Manual Eu já Venho Com o motor Usando Ele Onde Precisa Certo Então Vou usar Essa broca Aqui Vou mostrar Todas Essas Brocas Vocês Encontram Na loja Mega Nelho Tá Aqui De São José Do Rio Preto Ó Essa broquinha Aqui Eu vou utilizar Ela Em todo O leito É também A minha Broca De manutenção Vou tirar Os comentários Aí Vocês Podem Enviar Lá Na Caixinha De Pergunta Então Eu venho Primeiro Com a lixa Manual Com a lixa Com o motor Lixo Primeiro No centro Lembra Sempre Sigo Essa ordem Gente Sempre Então Centro Lateral E lateral Beleza Então Vai ser O nosso Primeiro Lixamento Vou virar Aqui De lado Pra vocês Verem Ó Sempre Com a broca Reta Tá Retinha Em cima Da unha Se vocês Fizeram Isso Aqui Já vai Fazer Um Caimento Na ponta Se vocês Fizeram Isso Aqui Vai Danificar A placa Ongueal Então Muito Cuidado Quase Quase Tenho Que lixar Ó Perfeito Aqui Gente Onde Aonde Tá Brilhoso Ainda No Meio Pra Eu Não Ficar Lixando E tirar Toda A estrutura Outra Coisa Que Eu Faço Venho De cima Pra Baixo Somente Onde Tá Brilhoso Porque Isso Aqui É Porque Já Está Nivelado Certo Já Tá Nivelado Com a Unha Então Pra Não Incomodar Eu Venho De cima Pra Baixo E Tiro Esse Brilho Aqui Ó Virar Ok Perfeito Vamos Lá Agora Lateral Meio Pra Cima Meio Pra Cima Aqui Como É o Formato Alma Eu Já Vou Inclinar Um Pouquinho Essa Broca Para Dentro Tá Se Fosse Quadrada Eu Ia Seguir Com Ela Reta Perfeito Outro Lado Agora Vou Virar Virar Pra Verificar Perfeito Meu Lichamento Com Motor Com Essa Broca É Isso Aqui Só Pra Tirar O Brilho Mesmo Certo Agora Eu Vou Vim Com Licha Da Volia Essa Aqui É A 150 Eu Adoro Usar Ela E Eu Vou Começar Lichando Essa Parte Então Como É O Formato A Onde Ela Vai Vim Inclinando Para Dentro Tá Já Vim Arredondando Venham Até Chegar Na Ponta Olha Lá Onde A Licha Manual Pegou Tá Vendo Do Outro Lado Ai Gente É Que Eu Sou Neném Deve Ser Isso Brincadeira Sou Não Sou Veia Então Ó A Licha Ela Vem Retinha Eu Falo Reto Nessa Posição Aqui Tá 90 Graus Foi Zero Graus Não Se Não Sob De Graus Se Fazer Munha E Aí Eu Inclino Ela Levemente Assim Pra Eu Ver Essa Ponta Tá Que Primeiro De Tudo Eu Lixo Aqui A Ponta Perfeita Aqui Já Foi Agora Eu Vou Lixar Essa Parte Aqui Então Eu Vou Inclinar Dessa Forma Aqui Ó Não Dá Pra Ver Direito Vou Aqui De Cima Mesmo Então A Lixa Agora Ela Vem A 45 Graus Levemente Inclinada Por Baixo Tá Por Baixo Da Borda Livre E Vai Ficar Desse Jeito Aqui Agora Você Vai Encaixar Aqui E Vai Arredondar Fazer Movimento Ó Vai E Vem Assim Inclinando Não Segue Reta Porque Daí Vai Fazer Um Estileto Essa Lixa Gente Ela Não Machuca Ela Não Machuca Então Eu Posso Vim Bem No Cantinho Depois Eu Venho Com A Lixa Mais Sininha Mas Eu Gosto Porque Ela Não Machuca Nessa Hora Aqui Não Corta Tem umas Lixas Que Corta Né Essa Lixa Da Volha Ela Não Corta O Outro Lado A Mesma Coisa Sempre Com a Lixa Por Baixo Da Unha Tá Pra Não Ficar Dentinho E E E aí Ó Ela Sai Pra Fora Aqui Da Unha Ela Não Vai Lá No Cantinho Pra Dar Dentinho Opa Então Agora Eu começo Daqui E venho Até Sair Na Outra Lateral Pra Ver Se Tá Bem Retinha Ó Olhando Olhando De Frente Gente Eu tô Fazendo Através Da Câmera E Agora Ó Já Tá Perfeita Lixei Lateral Lixei Aqui Essa Parte Também Só Que Eu gosto De Dar Uma Leve Abaulada Nessa Ponto Eu Não Gosto Da Alma De Muito Empinada Então Eu Venho Com a Mesma Lixa Manual Coloco Meu Dedo Bem Aqui Em Cima O Indicador Pra Segurar E Eu Venho Fazendo Esse Lixamento Aqui De Cima Pra Baixo Opa Peraí Que Eu Não Tô Enxergando É Só Na Pontinha Tá Gente Viram Que Lá Em cima Ainda Não Deixei Nada Se der Dentinho Aí Só Na Manutenção Vem Pra Resolver Se Ficar Muito Aí A Ponto De Danificar A Estrutura De Comprometer A Estrutura Mas Tem Que Refazer Pelo Menos Aquele Cantinho Mas Uma Unha Ruída Por Exemplo É Inevitável O Dentinho Então É Só Na Manutenção Mesmo Que Que Bom Meu Amor Vou Olhar Aqui Bem De Frente Pra Mim Que Só Vocês Estão Vendo Vou Tirar Vai Sair Um Pouquinho Só Pra Ajustar Aqui Essas Laterais Lá Lá No Ponto Zero Olha O Que Eu Estou Enchendo No Ponto Zero Quase Nada Ó Só Pra Tirar O Brilho Pra Não Falar Assim Ai Ele Não Deixou Que Bom Nossa Você Não Tem Noção Noção Você Não Tem Do Quanto Eu Fico Feliz Em Ouvir Isso Muito Muito Mesmo E Aí Agora Ó Lixamento Foi Esse Lixamento Acabou Acabou Agora Eu Vou Dar Uma Conferida Se Encostou Gel Se Tiver Encostado Gel Nessas Laterais Aqui O Que É Muito Difícil Porque Eu Tomo Muito Cuidado Aí Eu Venho Com Essa Lixa E Venho Tirando Esse Gel Encostado Tá Eu Acho Que Encostou Um Pouquinho Só Aqui Somente Nas Laterais Gente Porque Eu Tenho Muito Receio Dessa Bronca Aqui Na Lâmina Ok Agora Eu Vou Fazer O Acabamento Inferior Que Também É Pouca Coisa Mas Olha Parece Que Eu Quase Usei Produto Mas Olha O Tanto De Produto Que Tem Aqui Vocês Conseguem Vê Essa Parte Onde Eu Lixei Com A Lixa Manual Tudo Isso Aqui É A Estrutura Da Unha Agora Eu Vou Lixar Aqui Na Borda Inferior Eu Começo No Meio Tá Você Que Tem Ticuldade Lembra Sempre Dessa Regra De Três Vamos Chamar Assim Regra De Do Broca Essa broca Ela Não Vai Entrar Aqui Assim Tá Gente Ela Não Vai Entrar Reta Tirando Lá No Meio Ela Vai Entrar Exatamente Assim Porque O que Eu Quero É Afinar Um Pouquinho Essa Região Certo Eu Quero Só Deixar Mais Harmônica Essa Região Ali Então Eu Não Quero Tirar Produto Nada Disso Então Começo Esse Movimento No Meio Eu Não Estou Enxergando Direito Por Isso Eu Vim Bem De Partinho Aqui Dá Uma Olhada Ainda Tá Um Pouquinho Grosso Como Acompanho Seu Trabalho Mesmo Antes Você Fazer Que Legal Que Honra Muito Tatiana Que Honra Tatiana Fico Muito Feliz Meu Amor Então Você Acompanhou Toda Essa Trajetória Né Ó Encostou Um Gelzinho Bem Ali Então Já Vem Tirando Com Cuidado Pra Não Mascar Cliente Esse Pincel Pincel De Base Sim Tá Ó Lateral Ok Perceba a Diferença De Uma Lateral Pra Outra Gente Olha Acabamento Inferior Olha Essa Lateral Olha Essa Que Diferença Gigantesca Né Muda A rotação Do Motor Aqui Eu Fiz Com Rotação Para Direita Tá Então Eu Fui Para Minha Esquerda Com Rotação Para Direita Agora Eu Mudei A Rotação Para A Esquerda E Vou Levar O Motor Para Minha Esquerda Por Que Eu Faço Isso Muitas Das Vezes Quando Eu Ia Fazer Para Mesma Rotação O Que Que Acontecia Escapava O Motor Daí Eu Perdi Todo Trabalho Como Tamara Ferreira Tamara Ferreira Neio Gente Vou Virar Aqui Só Um Pouquinho Saiu Só um Pouquinho Da Câmera Porque Eu Precisava Ver Bem De Pertinho Gente Sempre Que Eu Lixo Por Baixo Eu Volto Com Uma Lixa Fininha E Lixo Novamente Essa Parte Aqui Inferior Tá Ó Sempre Volto Com Outra Lixa Mais Fininha Eu Tô Sem A Da Volha Aqui Mas A Da Volha Também É Muito Boa A Fininha Você Pode Fazer Isso Aqui Com Uma Lixa De Unha Normal Unha Normal Mesmo Sabe Só Pra A Justar Tatiane Tatiane Pode Deixar Vou Tentar Me Acompanha No Instagram Também Tá Vocês Vão Ver Lá Tudo De Pertinho Agora Eu Vou Vim Com A Lixa Polidora E Vou Polir Todo Esse alongamento Ai Gente Vai Tem Um Evento Convolha Óbvio Em Petrolina Pernambuco Cidade Vizinha Cidade De Onde Eu Morei Onde Eu Morei Muito Tempo Não É Minha Cidade Natal Mas Eu Moro No Meu Coração Que É Juazeiro Bahia Então Semana Que Vem No Final Da Outra Semana Eu Vou Estar Lá Domingo Palestrando Nesse Evento Maravilhoso Convolha Convolha E Gente Quem Quem É De São Paulo Região Eu Vou Estar Demonstrando Uma Técnica Também Na Fibra Na Unha Que Tem O Crescimento Para Baixo Na Beauty Show Perdão Agora É Sinal De Semana Domingo Então Se Quiserem Acompanhar Também Corre Lá Se Inscreve Que Eu Vou Estar Lá Lá No Início Perguntaram Se Eu Não Tiro Cutícula E Eu Tiro Sim Tá Gente Essa Unha Ela Não Tem Necessidade De Tirar Cutícula Não Foco Muito Em Cutícula Não É O Meu Forte Cutícula Mas Eu Tiro O Excesso Porque Eu Gosto De Dar Acabamento Então Eu Tiro Somente Tirar Só Uma Pelezinha Que Quando Eu Estava Preparando Aqui Eu Visualizei É Isso Olha Só Que Perfeita Que Ficou Essa Unha Não Faço Não Fiz Na Verdade Porque Não Precisou Não É Sempre Que Precisa Mas Como Eu Falei Para Vocês Quando Necessita Eu Venho Com Essa Broquinha Aqui Somente No Gel Para Não Pegar Na Unha Tá Dando Acabamento Ali Naquela Região Mas Na Hora De Construir Eu Tomo Muito Cuidado Para Não Encostar Produto Para Ir Bem Certinho E Não Precisar De Lixamento Fiz Ponto De Tensão É Que Ponto De Tensão Gente É Estrutura A Estrutura Ela É Colocada Aonde Precisa Então Eu Coloquei Gel Somente Aonde Necessita Tá Quem Tava Na Live Viu Quantidade De Produto Que Eu Usei Nessa Unha Na Borda Eu Usei Bastante Gel É Gel Classic Blank E Aqui No Leito Eu Usei O Gel Classic Crystal Então Usei Uma Quantidade Legal De Produto Sim Tá Mas Ponto De Atenção Aquele Monte De Gel Essa Unha Aqui Não Precisa Porque É Uma Unha Pequena Uma Unha Curta Tá Vendo Naturalidade Não Tem Necessidade Só Formatos Extremos Mesmo Quem Precisa Do Ápice Aquela Quantidade A mais De G Depois De Passar O Que Polidora Pode Pode Ter A Superfície Então Nesses Casos Ou Você Passa Uma Polidora Mais Nova Você Pode Vim Também Com Prepe Tá E Esfergar Um Poco Prepe Porque O Prepe Ele É Também Além De Higienizar Ele Também Desidrata Então Ele Vai Tirar Essa Oleosidade Que A Polidora Causou Com Top Coat No Pincel Eu Venho Passando Por Baixo Com Cuidado Para Não Encostar Na Pele Porque Pode Desenvolver Alergias As vezes Vocês Acham Que A Causa Da Alergia É Somente O Produto Mas Gente Todo E Qualquer Produto Químico Pode Desenvolver Alergia Sim Tem Bebê Que Tem Alergia A Leite Materno Leite Da Própria Mãe Pensa Aí Então Qualquer Produto Químico Ele Pode Desencadear Uma Alergia Sim Por Isso É Muito Importante Que Vocês Utilizem Somente Na Lâmina Tá Na Lâmina Não Vai Dar Alergia Agora Inconsou Na Pele Pode Causar Alergia Sim Curso Online Atualizado Não Tenho Previsão Provavelmente Sai Ainda Este Ano Mas Se Vocês Quiserem Me Chamar Lá No Direct Eu Posso Fazer Uma Oferta Do Meu Curso Online Que Ele Foi Gravado No Ano Passado Eu Ensino Técnicas Atuais Ensino Convolha Mas Ele Não É No Método Estrutura Estratégica Que É Esse Método Aqui Que Eu Fiz Para Vocês Tá Olha Que Satisfatório Olha Lá A Luminária Como Fica Bem Certinha Na Unha Isso Significa Que A Unha Está Bem Nivelada Tem Muita Gente Pregando Se A Vai Ficar A Live Não Vai Ficar Salva Geralmente As Lives Da Volha Não Ficam Salvas Se Alguém Puder Me Confirmar Geralmente Não Fica Então Aproveita Cuidado Aproveita O Conteúdo Aproveitem Enquanto Tá Na Live Aqui Ao Vivo Eu Gosto De Vim Com Esse Pincel Mais Fininho Dando Acabamento Nas Laterais Para Levar O Top Coat Bem Próximo Da Cutícula Eu Deixa eu Tentar Encostar Bem Aqui Gente As Lives Elas Ficam Salvas No Youtube Tá No Youtube Acabei De Confirmar Aqui Então Vocês Podem Acompanhar Lá Pelo Youtube Depois Olha Que Legal A Volha Faz Tudo Gente A Volha Faz Tudo Bem Pertinho Aqui Da Cutícula Minhas Minhas Clientes Falam Que eu Demoro Mais Para Passar Top Coat Do Que Para Fazer A Unha Inteira E Isso Tem Um Fundo De Verdade Viu Porque Eu Também Me Preocuro Bastante Com Esse Momento Que As vezes Você Fez Uma Unha Tão Bem Feita E Na Hora De Passar O Top Coat Passou De Todo Jeito Não É Legal Mais Uma Vez Com A Minha Parceira De Vida Venho Dando Essa Pré Secagem Aqui Para O Top Coat Não Escorrer Porque O Top Coat Ele Também É Gel Tá Gente Ele Também Escorre Também Escorre Também Encore Vou Levar Lá Na Cabine Por 120 Segundos Dois Minutos Top Coat Tá Cortando Se O Top Coat Encore Na Ponta Por Que Forma Bolha Depois Um Tempo Só Se Tiver Bolha Na Estrutura Tá Pra Dar Bolha No Top Coat Tem Que Ser Na Hora Ou A Bolha Em Si Né Que Pode Ser Alguma Sujeira Ou Pode Ser Também De Ficar Abrindo Isso Geralmente Na Hora Você Consegue Ver Depois De Um Tempo Só Se Tiver Bolha Na Superfície Na Estrutura Da Unha Certo A Outra Pergunta Se O Top Top Coat Clia Da Volha Com Toda Certeza Usei Ele Aqui Agora Esse Também Encolhe Na Ponta Ah Sim Como É um Gel Assim Como Os Gels Construtores Ele Também Encolhe Na Ponta Tá O Top Coat Também Encolhe Na Ponta Por Isso Que Toda Vez Eu Faço Um Pré Acabamento Ali Na Ponta Quando Finaliza Vou Ativar Rapidamente Os Comentários Vou Virar Para A Conversar Um Pouco Saber Se Vocês Gostaram Enquanto Finalizar A Unha E Eu Finalizo Assim A Secagem Na Cabine E Eu Vou Também Galera Mostrar Para Vocês Como Que Eu Tiro Minha Foto Se A Live Se Estender Um Pouquinho Vocês Me Perdoem Que Que Bom É Fico Muito Feliz Tá Muito Feliz Mesmo Ativar Os Comentários Vocês Gostaram Estão Gostando Querem Ver Como Eu Tiro Minha Foto Vocês Querem Ver Isso Já Viram Que A Qualidade Da Imagem Realmente É Muito Boa Esse Aqui é O meu Arroba Tá Tamara Ferreira Neios Deixei Pra Vocês Quem Quiser Me Acompanhar Tudo Isso E Muito Mais Eu Mostro Lá No Meu Perfil E Aí Eu Quero Saber Se Vocês Querem Ver Como Que Eu Tiro As Minhas Fotos Quem Já Foi No Meu Perfil Já Viu As Fotos Que Tem Uma Particular idade Então Eu Vou Mostrar Para Vocês Por Que Dá Bolha Na Construção Se Você Mexer Muito No Gel Ele Dá Bolha Tá Então Na Hora De Construir Ali Vai Passando Com Cuidado Para Não Mexer Muito Rápido E Isso Dá Bolha No Gel Eu Uso Contro Também Para Estrutura Normal Tá Todos Os Géis Da Bolha Construtores Eu Uso Do Início Ao Fim Do Procedimento Se Não Tiver Gel Branco Posso Pingar Gotas De Esmalte Em Gel Branco Em Gel Branco No Gel Em Outro Gel Eu Nunca Aconselho Nunca Aconselho Você Fazer Inventar Misturas Tá Eu Como Profissional Não Aconselho Isso Não Sou A Favor De Fazer Misturinhas Mas Eu Sempre Vou Eu Já Vi Que Isso Funciona Tá Você Nunca Vai Me Ver Fazer Isso Mas Eu Já Vi Que Funciona Beleza Mas Eu Sempre Vou Indicar Que Vocês Comprem Gel Da Volia Porque Ele É Muito Perfeito Ok Teve Alguma Pergunta Que eu Perdi Deixa Pouco Tempo Nas Primeiras Camadas Não Deixei Pouco Tempo Não Deixei O Tempo Certo Gente Não Compre Produto Vale Na Volia Em Revendedor Autorizado Ou No Site Da Volia Tá Simplesmente Já Saiu Da Cabine Já Saiu Vamos Virar A câmera Porque Eu Vou Mostrar Para Vocês A Iluminação Que Eu Utilizo Para Tirar As Minhas Fotos E O Fundo O Que Eu Vou Ficar Devendo Para Vocês A Foto Em Si Eu Vou Mostrar Bem De Pertinho Como Que Fica A Iluminação Tudo Certo Vou Falar Qual Celular Que Eu Utilizo Tá Mas Eu Não Vou Conseguir Mostrar A Foto Aqui Mas Se Vocês Me Acompanharem Lá Meu Perfil Eu Vou Deixar O Resultado Da Foto Depois Para Vocês Tá Ah Na Shopee Tem Espaço Das Dívidas Sim Em Revedadores Autorizados Com Certeza Com Certeza Alguém Tá Falando Se Pelo A Pergunta Aqui Então Vou Virar A Câmera Para Mostrar Eu Até Apaguei Aqui A Luminária Mas Eu Vou Cender De Novo Dá Uma Descensinha Rapidinho Tá Daí Só Para Mostrar Aqui Ó Tá Com Zoom Essa Aqui É A Luminária Que Eu Utilizo Que Tá Com Meu Tripé Da Forma Que Eu Faço Essa Aqui É A Luminária Que Eu Vou Mostrar Para Vocês Como Que Eu Tiro A Foto É Uma Ring Light Tá Ela Tem 48 Centímetros O O Tamanho Tá 48 Centímetros Então É Com Ela Que Eu Tiro A Foto Às Vezes Às Vezes Eu Utilizo Também Essa Aqui Às Vezes Mas Nem Sempre Na Maioria Eu Não Utilizo Como vocês viram No decorrer Da aula Gosto De Utilizar Também Nas Minhas Fotos A Lente Aqui Tá Com A Tira Aqui Pra Lenta Por Favor Tem Que Desrosquear Mais Embaixo Isso Aquela Ali Era A Lente Ampla E Essa Aqui A Macro Aqui A Proxima Então Gosto De Utilizar Muito Também Essa Lente Aqui Tá Pra Tirar As Minhas Fotos Se Vocês Quiserem Depois Eu Indico Pra Vocês Lá No Meu Profil Ok E O Fundo Que Eu Utilizo É Esse Fundo Aqui Então Já São Dicas Maravilhosas Né Gente Ó Esse Fundo Aqui Ele É Um EVA Vocês Me Perguntam Isso Todo Santo Dia No Meu Direct Então Eu Uso Um EVA Faço Um Furinho No Meio Do EVA Bem Branquinho Bem Alvinho De Preferência Eu Particularmente Gosto Do Fundo Branco Mas Branco Mesmo Tá Bem Branquinho Então Esse Aqui Não Gosto De Cenário Carregado Cheio De Um Monte De Coisa Somente Esse Fundo Branco Mesmo Ok Então Eu Vou Mostrar Aqui Na Prática Como Eu Tiro A Foto O Celular Que Eu Utilizo É O iPhone 12 Pro Max Já Testei Vários Outros Celulares E Fora Esse Aqui O Único Que Eu Gostei Foi O 11 Normal E O iPhone XS Tá Os Únicos Só Usa Ring Eu Usa Luminar Essa Luminar Aqui Específica Somente Para Foto Vídeo E Tudo Mais Pra Atender Eu Utilizo Essa Aqui Gente Tá Uma Bagunça Pra Atender Eu Utilizo Essa Aqui Tá E Eu Vou Mostrar Como Que Eu Posiciono Aqui Pra Colocando A Mão Oi Pode Ela Já Tá Colocando A Mão Ali Eu Vou Posicionar Só Pra Eu Dar Os Posicionar Rapidinho Eu Esqueci De Dar Acabamento Nessa Aqui Viu Gente Então Vou Vim Aqui O Top Coat Ele Encolhe Certo Então Eu Vim Com A Polidora Na Alma De Eu Venho Só Com A Polidora Mesmo Fazendo Um Acabamento Zinho Ó Opa Só Isso Só Pra Tirar O Encolhimento Olha Como Não Precisa De Outra Luminaria Só Essa Aqui Já É O Suficiente Não Precisa Não Vou Usar Aqui O Óleo De Parfum Da Volha Ao Vivo Aqui Pra Você Gente Me Perdoem Se Não Tiver Da Melhor Qualidade É Que Uma Aula Sobre Isso Aqui Tem Que Ser Bem Elaborada Então Eu Vou Dar O Melhor Aqui Que Eu Consegui Tá Ó Sempre Retiro O Excesso Do Óleo Nunca Deixa Essa Unha Encharcando Porque Tem Gente Que Acha Até Que É Edição Né Mas Não Gente Eu Gosto De 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 Perfeitinho Antes De Tirar Foto Então Vou Dar Uma Olhada Nessas Aqui Já Deve Estar Cheio De Pó Também Eu Vou Postar O Resultado Dessa Foto Lá No Meu Feed Depois Ou No Feed Ou Nos Stories Depois Vocês Vêm Lá Aqui Eu Só Vou Mostrar Mesmo Como Que Eu Tiro Não Dá Para Mostrar O Resultado Ok Vou Passar Olhinho Aqui Porque Já Tem Uma Horinha Que Eu Tenho Alguma Dúvida Não Só Tá Elas Gente Põe Perfeita Parabéns Suas dicas Outros Profissionais Não Passam Vó Por favor Traga Ela Mais Vezes Para Live Perfeita Ai Gente Muito Obrigada Esse carinho Não Tem Preço De Verdade Oi 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 Aqui Eu usei o classic Blank Tá Classic Blank Na borda E no leito O gel Classic Crystal Então A minha cliente Colocou a mãozinha Ali Enfiou no buraquinho Tá Vou mostrar Depois Mas é uma ring light Então Eu posiciono Ela aqui Coloco Bonitinha Daí Eu venho Posiciono Os dedinhos Dela Ó Eu gosto De uns Mais em cima Outros Mais embaixo Assim Legal Posiciono Também O dedão Certo E aí Eu venho E escondo Esse buraco Tá Ó Então Eu puxo Aqui por baixo Da mão Dela Ó Pra não Ficar o buraco Aparente E é isso aqui Vou encostar ali Pra vocês verem E fica assim Gente Ó E é assim Que eu tiro a foto Nem precisa De efeito Né De efeito Eu falo De edição É EVA Tá EVA Cartolina Ela rasga Muito fácil Isso aqui é um EVA Então Pra esconder O buraco Eu puxo Bem Tira Print Disso aqui Que isso aqui É ouro Isso aqui Eu ensino Para as minhas Alunas Estou entregando Aqui pra vocês E vou colocar Só a lente Macro Pra vocês Verem Nos detalhes Será Será que foi Foi Ó Dedão Ó Lente macro Bem de pertinho Também Adoro tirar foto Assim Tô tremendo Gente Que que é isso Ó Lente macro Bem de pertinho Depois eu vou mostrar O resultado Lá no feed Pra vocês Tirei a lente E esse aqui Foi o resultado Ok Vou virar Agora a câmera Porque eu quero saber Se vocês gostaram Vocês gostaram Gente Me contem aqui Vou fazer uma pose Pra vocês tirarem Uma foto Se vocês quiserem Tirar uma foto Um print Meu Vocês tiraram Um print Da unha Se vocês quiserem Quiserem Tirar print Comigo Vou fazer uma pose Bem legal Pra vocês Depois postarem E marcarem lá A volha E também O meu Arroba Já que vocês gostaram Tanto assim Dessa aula Ok Então ó Tá perguntando Sobre a lente macro Mas se é no iPhone Foi Trava na pose 12 Pro Max Eu utilizo Fico muito feliz Que vocês tenham Que vocês tenham gostado Caso tenha alguma dúvida Ainda Podem me mandar Lá no meu perfil Vou ficar honrada Em responder Em responder cada uma De vocês Espero que vocês tenham gostado De coração Essa foi a nossa aula Sobre a borda camuflada Depois eu vou deixar Um super vídeo Uma super foto Pra vocês Tá bom? Muito obrigada De coração Agradeço a oportunidade Agradeço a cada um Que ficou Até esse momento Tô aqui suada Mas valeu super a pena Pra mim Essa é só uma hora Mais de uma hora Que eu fiquei com vocês Tá bom? Um beijo Até a próxima Não esqueçam De ir na loja Mais próxima De vocês E garantir O potinho Na compra De um gel Um sachê de gel Combinado? Fiquem com Deus Um beijo E até a próxima